Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje, nós vamos fazer essa peça aqui, ó. O nosso moletom Barbie. Vou estar fazendo com vocês hoje aqui no canal. Bora lá! É uma peça rapidinha. O pessoal tá pedindo, né? As alunas tão pedindo. Então, a gente desenvolveu, tá bom? Essa peça maravilhosa aqui. Bora lá fazer ela, então? É rapidinho. Mas, antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Então, é uma belezura. Essa peça é maravilhosa. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas, antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer, então, o nosso conjunto de moletom Barbie, tá? Essa estampa aqui vai pra vocês, pra sublimação, tá? Pra vocês estarem fazendo na sublimação, vai pra vocês. Então, vamos lá. Esse aqui é o molde do bolsinho, tá? Você vai cortar uma vez dobrado. A ribana aqui, tá? É duas vezes dobrada. Manga, duas vezes. Capuz, quatro vezes. A sainha, porque é um conjunto de moletom com sainha, tá? A sainha, uma vez dobrada. Frente, duas vezes, tá? Esse aqui é o filete da frente, duas vezes. E as costas, uma vez. E aqui, a gente vai usar o botãozinho Rita, tá? Então, bora lá fazer a nossa peça. É uma peça rápida de fazer, tá? Eu fiz o vestido da Barbie, né? No vídeo passado. E agora, tô fazendo o conjunto de moletom mais para o inverno, né? O vestido já é mais para o verão. Você quer um vestidinho, um conjunto de moletom com sainha, tá? Então, aqui, o nosso capuz, a gente vai passar uma costura aqui, tá? Tô usando o moletom, tá? Você pode usar a moletinha. Aqui, eu tô usando o moletom peluciado. Vai ficar bem quentinho, né? Esse molde vai entrar na enquete do grupo, dos grupos, tá? Aqui, a gente pregou o capuz ali, a gente vai passar uma costura aqui, tá? Juntando os dois capuzos. Aqui, eu tô usando o moletom. Aqui, a gente vira o nosso capuz. Eu gosto sempre de dar, juntar aqui e dar, fazer um arremate aqui, tá? Pra ficar mais fácil depois de pôr. Ó, só junta as costuras, faz um arremate e pronto. Essa é a dica, fica mais fácil depois pra pôr o capuz na peça. Aqui, a gente vai pra espontar o nosso capuz. Aqui, a gente vai fazer um arremate. 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 Capuz pré-espontado, a gente vai passar uma costura de segurança aqui. Capuz pronto, reserva. Vamos pegar a nossa saia. Vamos fazer a vainha da nossa saia. Vainha da nossa saia. Vainha é feita, tá? Vamos fazer as nossas preguinhas aqui. Aqui é o nosso meio. Então, aqui a gente vai fazer uma prega bem no meio aqui, tá? E aqui mais outra. E aqui outra. E aqui outra. Ficou assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui pra gente dar uma leve transita, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Aqui a gente vai franzir. Não precisa franzir muito, porque a gente já fez as pregas, hein? E aí E aí E aí E aí Aqui franzido, a gente reserva. Vamos pegar as nossas franzido. Vamos pegar as nossas frentes aqui E as nossas, os nossos frentes da frente Espregar aqui E aí E aí E aí E aí Vamos pegar as nossas costas E aí O nosso bolsinho O nosso bolsinho Vamos fazer a bainha dele aqui Fizemos a bainha Fizemos a bainha Agora vamos Vincar bem aqui Pra gente achar o nosso meio 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 com meio aqui Vamos pregar o nosso bolso aqui Fizemos a bainha 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 O bolsinho pregado, vamos pregar os ombros. Outro ombro. Ficou assim. Eu vou até na overlock, pra passar um overlock aqui, pra dar acabamento aqui. Se você não tiver overlock, faz a costura francesa, tá? Eu vou dar acabamento aqui, já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Aqui, gente, eu tinha fechado, porque eu esqueci que na nossa peça vai botãozinho, tá? Quando vai botãozinho, não dá pra você fechar. Você tem que fazer o capuz aberto, tá bom? Então, eu abri aqui, porque eu esqueci que vai botãozinho. Na nossa peça vai botãozinho, tá? Então, passamos a limpeza aqui. Vamos pegar o nosso capuz. Meio aqui. Vamos já pegar o nosso capuz aqui, né? Até aqui. Aqui, você vai virar o teu filete, pra abraçar o capuz, tá? Agora, ó. Mesma coisa desse lado. Você vai de um capuz até aqui. Aqui, você vai virar o teu filete, abraçar o capuz, tá? Capuz pegado. Vamos pregar as nossas mangas. Manga, tem costa e frente, tá? Essa parte aqui, pouca coisa diferença. Nessa parte mais baixa, aqui é frente. Mas, é bem pouca coisa diferença, tá? A outra lado. A outra lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A nossa ribana. A nossa ribana, eu gostaria muito que fosse da cor da nossa peça. Mas, eu não tenho a ribana da cor da peça. Então, peguei essa que chega mais próximo da peça, né? Então, vamos passar nas mangas aqui. Leve uma puxada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, passada a ribana aqui, passada a limpeza aqui, a gente vai vir, vai fechar o nosso lado aqui, tá? Ó, ribana com ribana, cava debaixo do braço com cava debaixo do braço e bora lá. Mesma coisa do outro lado, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá assim, por enquanto. Eu vou lá, fechar, passar aqui na overlock. Já volto. Lembrando que se você não tiver overlock, você pode usar a costura francesa, pode passar zigue-zague, tá bom? Já volto. Aqui, passamos a overlock. Vamos passar a ribana aqui na nossa jaqueta, tá? Então, aqui, eu vou passar uma costura. E do outro lado também. Medir aqui, tá, gente? Não adianta, então, ficar um pouquinho só franzido, tá? Só um pouquinho. Então, eu pego aqui, eu meço aqui, ó, vai dar certo. Aqui, eu passei a costura, eu viro, tá? Você pode já pegar a saia aqui junto, né? Mas, a gente vai pegar primeiro a ribana, pra ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Aí, depois, a gente vem com a saia aqui. Tenho com a súa quietadinha. Tô aqui, tá. Tô aqui. Tchau, tchau. Aqui, se você quiser fazer só o casaquinho, ele já está pronto, né? Mas a gente não vai fazer só o casado, a gente vai colocar a sainha também, né? Então, a gente vai medir aqui o meio. Vamos medir o meio aqui também. Meio aqui. Meio aqui. Agora, vamos pegar a nossa sainha. Meio aqui. Vamos pegar a nossa sainha aqui. Vamos pegar a nossa sainha. A sainha está pra cima, gente. Preste atenção nisso, tá? A sainha está pra cima. Passou um pouquinho da lenha aqui. Vamos pegar a nossa sainha. 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 E vou respirar. E vou respirar. E vou respirar. E vou respirar. Ficou assim. Agora, eu vou lá na overlock pra dar a limpeza aqui, pra gente dar acabamento na nossa peça. Já volto. Ficou assim, agora aqui a gente desvira tudo certinho, pra gente despontar a nossa peça. Agora, a gente vai despontar aqui e bater a nossa costura. Ficou assim. 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 Vamos lá. Tá aqui a nossa peça, agora a gente vai colocar botãozinho aqui, cortar os fios. Vamos lá, colocar botãozinho. E a nossa peça, para terminar a nossa peça, tá? Vamos lá, colocar o botãozinho agora, pra gente terminar a nossa peça. Vou botar o botãozinho aqui. E eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça pronta. Já voltamos. Tá aqui a nossa peça pronta, o nosso agasalho Barbie. Tá aqui pronto, olha só como ficou a nossa peça. Uma peça que veste bem, uma peça que dá pra você produzir aí em alta escala, porque ela é uma peça fácil de fazer. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupinhas pet. Bora aproveitar aí, gente, essa febre de Barbie aí. Vamos fazer muitas peças de Barbie aí, tá? Os meus moldes, eu coloco Barbie, tá? Porque eu tenho que registrar. E se eu colocar Barbie, né, como é escrito aqui, né, como é escrito aqui, se eu colocar isso aqui, eu não consigo registrar ele, tá? Então, por isso que tá escrito lá daquele jeito. Então, lembrando, a sublimação vai pra vocês, pra vocês estarem colocando na peça de vocês aí. E é isso aí, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Beijos, até o próximo vídeo. Beijos, tchau!